e fala pessoal beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera e começando aqui exatamente do ponto que a gente tinha parado né no último vídeo estamos indo para aquela casa ali e com o objetivo de encontrar alguma coisa útil lá para nossa viagem né galera só lembrando aí que a estrada está aqui a nossa direita a gente tem que ir para aquela direção lá né aquela direção dali ó é então aqui logo de cara a gente vai ter duas casas aqui para gente tá explorando né vou apertar C aqui para botar aqui na câmara de fora para a gente poder tá enxergando melhor aqui e as coisas né ó a casa tá logo ali na frente e vamos lá né a gente teve a sorte aqui de respawnar com carro bom né cara esse carro aqui é muito bom ele anda bem a estrada em boa velocidade e eu só vou trocar mesmo se eu for pelo aquele corcelzinho lá se eu for pelo corcelzinho vale a pena trocar que aquele aquele carro ele anda bem também ó será que vai ter algum carro aqui velho vamos ver opa humm não tem carro caramba toda vez que eu toda a vida que eu vim aqui tinha carro né e agora não tem beleza nossa deixa eu desligar esse carro ó meu amigo o cara cara cagou tudo aqui meu meio e assim né ele limpa o carro com a mão né incrível né beleza nenhuma novidade aqui vamos ver o que tem olha a roda novinha aqui mano novinha aqui beleza vamos ver o que mais a gente tem aqui ó escova as escova que já tá por já praticamente não vai dar para usar só uma vez eu acho deixa eu ver o que mais a gente tem por aqui tinta né humm é e esse motor aqui mano que motor que é esse aqui o saco adicionado algum motor algum motor top aqui galera o cara será que esse motor é bom velho será que ele é melhor que o nosso ou será que é o mesmo não tá parecendo ser o mesmo não hein deixa eu ver e não mesmo não hein galera só que é bom esse motor velho sabe o pior galera que eu não o pior é que eu não lembro cara se esse aqui tem carburador aí o outro também tem né carburador né ver que o caramba mano tá vazio ali não tem óleo só que a gente vai ter óleo aqui mano eu dei mole eu dei mole não trouxe óleo mano sabe que vai ter óleo aqui vou te ver 1.4 o meu amigo joguei um negócio longe lá e aqui mas que não tem problema dá para a gente transferir daqui para lá ó ó se liga ó beleza galera vamos testar aqui já tá vindo coelho ali enxurou o saco e vamos ver só que esse motor é bom ó bora ver se ele desenvolve bem velocidade aqui e tem uma casa ali na frente o É, tá desenvolvendo bem, né Pelo menos É, eu acho que esse motor é melhor que aquele É, com certeza Vocês viram a velocidade, mano? Será que vai ter carro aqui? Caraca, a gente Tem uma carcaça de carro aqui igual a nossa, olha lá Igualzinha a nossa Vamos voltar lá Onde que é, mano? Caraca, aqui a gente se perde, hein, galera Ah, ali, 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 ó Ainda bem que eu vim na direção certa, hein Vamos voltar aqui Se bem que eu acho que não vai ter muita coisa aqui pra nós, né Ai Ah, ficou a calota ali, mano Vou matar esse coelho aqui, porque senão ele vai ficar enchendo o nosso saco, né E eles vão embora Oh, curte o motor, viu Curte o motor, galera Beleza Olha a fumaceira que tá esse motor aqui, velho Caraca, mano Esse motor tá fumando, hein Tá fumando esse motor aí, não é pouco não, viu Olha aí Caraca, velho Galera, eu não, mano Na moral, mano Olha aí, velho Fumaceira que tá isso aqui, velho Eu não vou, não vou com esse motor, não Na moral Caraca, tá fervendo tudo, velho Caraca, mano Se liga Tá fervendo tudo Cadê a água Água Beleza Caramba, galera Esse motor não compensa não, velho Esse motor, ele tá todo zoado, mano Esse motor tá todo zoado, galera Não compensa, mano Ele é muito bom, mas não compensa Caramba, mano Depois você tem que pegar um radiador novo, hein Porque esse radiador, ele também, ele tá zoado também Deixa eu ver se a gente Se de repente a gente Corre risco de deixar alguma coisa pra trás aqui Tem uma moto aqui em cima Tem uma moto aqui, ó Nossa, e tá E tá Aparentemente ela tá Zeradinha, hein, mano Aparentemente Essa moto está zerada, hein, velho Será que Caraca, e tá bonita, hein Tá bonita, hein, galera Nossa É Bom Vamos trocar aqui a roda Que eu achei essa roda novinha aqui E o nosso carro vai ficar zero, né, galera A ideia é deixar o carro zero, mano Cadê a calota, mano? Calota que eu deixei cair ela bem aqui, ó Beleza Vamos lá naquela outra casa lá, né Que lá tem Tem um carro lá Inclusive lá tem um reboque, né Reboque que é bom aí pra gente tá carregando as paradas Carregando as coisas, né, galera Opa Olha o que eu ia esquecendo aqui, mano A bucha, cara A bucha não A escova, né Escova de aço Eu tô juntando ali os materiais ali de Esses materiais, galera Porque é o seguinte É... Vai ser bom, mano Deixa eu tirar essa roda dessa moto Que eu vou colocar ela no reboque lá Beleza Vou colocar essa roda lá no reboque Opa Confundi aqui o Deixa eu ver aqui o negócio Será que eu consigo Botar ela no inventário? Não dá Tá Não tem problema não Coloca ali Eu quero... Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou usar Aqui Bora Aê Ah não Tem outra aqui novinha, pô Ó aqui, mano Caraca Se liga Essa aqui tá novinha, mano Eu vou usar no reboque, galera Porque eu acho que Essas rodas aqui no reboque Fica melhor Vamos lá Tá A casa tá ali, né E eu sei que A estrada tá ali, ó Eu posso ver os postes E vamos E vamos na casa ali agora Pegar o reboque, né Vocês viram ali Que aquele outro motor é bom Porém Tava dando problema, né Esse aqui também não é ruim não, mano Motor original desse carro aqui também é É bacana Olha a estrada aí E é isso aí Já chegamos Isso aí Já chegamos aqui, galera Desligar aqui o motor do carro Deixa eu ver se tem aqui Ué Eita, esse carro é diferente, galera Ó O motor dele é aqui na frente, ó O motor desse aqui é aqui na frente O motor dele é grandão, hein Sabe que esse carro é melhor que o nosso, velho? Parece ser mais novo, né Galera Parece ser mais novo, né É Pessoal, então foi o seguinte Eu vou deixar vocês escolherem, tá Qual carro que a gente vai ficar, galera Com esse carro aqui Tá Com esse carro Se você quiser que seja esse carro aqui Fala com o carro marrom, beleza Se você quiser aquele ali É o carro vermelho, tá Com qual carro que a gente vai ficar Com o carro marrom Ou com o carro vermelho, galera Qual que é o melhor, mano Eu tô achando esse aqui mais bonito, hein E o motor é maior Sei não Eu tô achando esse carro aqui Que ele é mais moderno que aquele lá, ó Aquele lá antigão, tá ligado E esse aqui parece que é mais Mais novo, né É Mais uma coisa aqui Que eu já vou agilizando aqui, galera, ó Que que eu ia fazer Que eu vou fazer Que eu falei pra vocês É isso aqui, mano A gente vai colocar A roda da motinha no reboque Que fica God, mano Fica muito boa mesmo Aqui E aqui, ó Fica da hora Aí, ó Viu só, galera? Tá aí Deixa eu ver o que mais tem aqui Eita Ué Essa cama aqui, mano Deixa eu ver o que mais tem aqui Tinta Outro reboque Deixa eu ver se a roda aqui Tem alguma roda nova Não tem Tudo velho E... É isso, mano Galera Esse vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado aí Deu uma errada aqui na fala Mas beleza E... Eu conto com a ajuda de vocês, tá De vocês escolherem qual carro Que a gente vai tá Continuando E dessa vez A gente vai com o reboque Mas lembra que a gente vai poder Guardar Coisas nele, né Então Falou, galera Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui E...